Beleza pessoal, vocês acharam que eu tinha abandonado vocês, né? Esses dias sem vídeo, mas tamo aí Como o projeto era colocar um vídeo por dia Vou cumpri-lo, tá? Tive algum problema na internet, mas já foi resolvido E vou estar postando os vídeos que eu não consegui postar Então é isso galera, se você gosta dos meus vídeos Dá aquele like, compartilhe com seus amigos E se inscreva no canal Beleza galera, vamos bater os mil inscritos até o final do ano Conto com vocês, beleza? Agora vamos contar com o vídeo do segundo boss da Skyblaze heróico Beleza? Fui! Tchau! 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 Tchau!